Olá galera beleza aí vamos ver aqui para mais um vídeo mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal tá no vídeo de hoje trago para vocês aí um vídeo como sugestões porque vocês possam tá querendo aí a tua melhor HUD tá vocês viram no último vídeo de dicas de sugestões tá o de sensibilidade que casa totalmente com esse vídeo aqui para essa parte que tá um vazio aqui como vocês estão vendo tá ligado ali ó abaixo da minha mira aqui esse opa esse botões aqui que estão é bem distante um do outro porque eu uso ali para poder me locomover então a HUD para mim funciona dessa maneira mas para você também talvez não funcione então como que eu cheguei nessa rede aqui eu acho que eu nunca vi ninguém usar esse tipo de rede aqui porque eu tentei copiar várias redes e eu não conseguia chegar numa perfeição tá eu me aprendi obviamente jogando com dois dedos depois eu fui para três depois eu fui para quatro e nessa mexida que eu acabei fazendo é eu ia adaptando né o meu jogo aqui então comecei com dois dedos se vocês quiserem eu posso fazer uma HUD de dois dedos se vocês quiserem eu posso fazer uma HUD de três dedos tá eu utilizo hoje a HUD de quatro dedos que na minha opinião é a uma HUD de quatro dedos mais simples que tem por aí demorou como que eu cheguei nessa HUD e como que tu vai chegar na tua não adianta você copiar a HUD do Zezinho do Luizinho do pro player porque o cara moldou o jogo dele para aquilo então você se adaptar algo que não é para você é muito mais difícil do que você criar o seu do jeitinho que você quer da maneira que você segura o teu dispositivo móvel e aí começa a a primeira dica tá que é segure o teu celular segura o teu o teu o teu dispositivo móvel o ipad ou qualquer coisa segura ele na tua mão certo e imagina que você está jogando já o jogo ali como e aonde que você coloca os seus dedos porque até o modo que você segura o teu dispositivo vai influenciar onde que você vai colocar colocar o dedo um exemplo claro aqui é essas minhas redes aqui ele tá vendo eu utilizava essas redes aqui essa daqui aqui ó eu usava assim ó e o meu dedo aqui eu não tinha é posição anatômica para chegar o meu dedão direito aqui o meu dedo indicador direito aqui tá ligado eu não conseguia fazer isso eu não conseguia fazer essa posição aqui quer ver ó eu tava aqui olha eu não conseguia fazer isso eu não tinha espaço no modelo para fazer então eu peguei e ajustei ela para cá porque aqui em cima eu já tenho também a minha mira frontal sem ter a inclinação então a esse meu dedo daqui ele só funciona para poder buscar o cara tanto para a esquerda tanto para a direita tanto na mira frontal esse dedo só faz isso tá às vezes eu utilizo ele para colocar aqui olha mas às vezes quase nunca eu utilizo isso aqui tá então eu uso mais o meu dedo mesmo né o meu dedão da mão direita então eu utilizo aqui ó tá vendo eu já abro aqui porque eu tenho mais base para segurar o meu dispositivo aqui para não cair certo então é aquilo que eu falei isso aqui é para mim beleza o meu dedão aqui olha ele funciona para apertar sempre com essa posição aqui eu sempre jogo assim ó com esses dedos para cá com esses dedos para cá com esses dedos para cá eu sempre utilizo o dedão para poder pular e para agachar para recarregar para buscar aqui a granada tudo com um dedo só beleza e óbvio para poder me movimentar durante o jogo demorou meu dedão esquerdo meu dedo indicador esquerdo perdão ele só atira funciona ele só funciona para atirar já joga com o dedo aqui ó e raspando na tela quando eu vejo alguém amigo é primeiro aqui sempre obviamente o dedão da esquerda para locomover beleza para sair do carro olha uma dica que eu dou para você tá eu só que eu adaptei esses dias eu tinha colocado esse botão aqui ó e aqui mas eu tava caindo do carro sozinho porque eu tava aqui dirigindo né mexendo aqui no no chique e aí eu sem querer batia com o dedo aqui amigo meu moleque saia do carro em movimento morria então eu peguei coloquei um pouco mais distante aqui certo porque mesmo assim olha eu com esse dedo aqui tô controlando aqui eu consigo chegar ali em cima rapidamente então eu tô com o carro aqui olha eu tô com o carro aqui eu tô com o carro aqui cadê meu carrinho quando eu pegar o carro vocês vão ver ó conduzir já troquei de mão aqui já tô correndo aqui eu colocava aqui embaixo nisso aqui ó perto disso aqui ó amigo no meio do 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 bagulho aqui eu ia apertava aqui o botão caindo do carro em movimento quantas e quantas vezes jogando agora o unicente eu tava fazendo isso aqui ó direto 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 porque eu tava olhando eu faço a live faço vídeo vejo como é que tá o retorno do vídeo e e as vezes eu não vejo que eu tô apertando direito e aí eu faço besteira então eu coloquei esse botão lá na frente para não ter erro o que que eu consigo prear jogar aqui ele já sai logo e aí eu busco o cara aqui e ali né e aí eu é o game em si mas esse botão eu deixo ele um pouco distante disso aqui certo justamente para não ter esse tipo de problema para dar o drive by eu também utilizo esse botão aqui que é o padrão do ipad ele não tem muita diferença mas uma nova você já tá fazendo o tutorial pelo ipad mas é adaptável galera tá eu vou também compartilhar essa hud é no comentário fixado do vídeo morou vamos lá eu vou dar um drive by aqui que não é assunto do vídeo mas o moleque cara vai querer saber então eu tô com o carro aqui só não vou atirar porque eu não tenho como atirar né eu pego uma boa velocidade pego uma linha reta troco miro busco o cara ó busco, 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 busco e volto para ele então a hud aqui para que você possa fazer isso ele tem que estar perto daqui olha no cantinho tá vendo que é o lugar padrão tá eu até tenho que aumentar essa hud aqui olha para colocar ela assim ó e para dirigir também cara é muito complicado perdão errei no lugar errado aqui veículo eu tenho que aumentar esse botão aqui ó jogar aqui para cima jogar aqui também para ocupar para cima aqui ó para que eu não tenha erro ó para não embolar com o outro ali eu utilizo isso aqui também ó pego bem para o ladinho e fica legal fica show assim tá vendo ó aqui ó agora meu amigo eu não erro nunca tá vendo porque o botão está muito maior do tamanho do meu dedo né e isso aí o tamanho do dedo é um outro passo bem importante porque a hud ela sempre tem que ser na minha opinião tá é uma dica importante ela sempre tem que ser um pouco maior que o seu dedão todos os botões todos os botões porque assim você não vai errar porque o seu dedão é o maior dedo que você tem beleza é o dedo mais grosso que você tem beleza sem brincadeira quinta série é papo sério aqui tá o dedão é o dedo mais grosso que você tem então se você é usar ele como metragem e aumentar um pouquinho mais você vai conseguir clicar com o seu dedo indicador tá com o seu dedo médio o dedo que você quiser aí né jogar o game em si então se baseia sempre pelo seu dedão bota o dedão ali na tela do jogo em si né vê o tamanho dele aumenta um pouquinho ali beleza porque aí você nunca vai errar às vezes eu tava tentando jogar com uma HUD muito minimalista muito pequenininha e cara não dá certo porque fica um botão muito pequeno principalmente quando você for inclinar e atirar e sempre dá ruim sempre 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 dá ruim uma outra dica aqui cara que eu também tive problema todos esses textos aqui que eu tô fazendo aqui todos esses poréns aqui é experiência minha mesmo de erros e acertos tá é a nossa nosso analógico aqui olha o analógico eu usava ele muito grande ele muito grande você não erra ele óbvio porém você não consegue correr direito com o boneco isso não é legal então use não tão grande mas não tão pequeno também porque pequeno você se arrastar quer ver olha eu vou andar com o boneco lá para que vocês possam ver essa do carro para andar com ele olha eu fico aqui de boa quando era muito grande né eu não conseguia dar esse sprint para frente ó ó colocar o TV para que vocês possam ver ó eu não conseguia fazer isso aqui ó meu mulher ficava assim ó ó aí eu tinha que esticar o dedão para ir agora eu não preciso mais fazer isso tá eu consigo fazer toda essa mobilidade aqui olha sem tirar o dedo do analógico quando você coloca o analógico muito pequeno se você fizer isso aqui um pouco maior ó se você fizer isso aqui um pouquinho com um pouquinho mais de contato para cá ó o seu boneco não vai você vai perder o contato né e você não vai acabar conseguindo fazer esse movimento lateralizado aqui ó tá vendo ó isso aqui buga por que buga porque o analógico ele é pequeno né e você quer fazer isso realmente com um pouco mais de velocidade e você acaba não conseguindo porque você perde o contato com o analógico uma outra dica é não colocar o analógico muito na ponta aqui ó perdão colocar ele muito aqui ó é assim olha porque quando o seu dedo ele invade a borda do celular você perde o contato com o seu com o seu analógico consequentemente o boneco vai parar no meio do aberto então se você tiver aqui ó vou colocar o dedo em cima da borda do meu iPad ó ó ele para na hora aí amigo no aberto mando bala não vai dar certo então eu sempre boto ele um pouquinho mais para cá lembrando que isso aqui galera é simplesmente dicas sugestões para ajudar você a jogar tá você que é um cara médio um cara prosão isso aqui é bobeira bobagem mas para as vezes o que é bobagem para você não é para as pessoas que estão começando a aprender a jogar o game então um pouquinho de paciência aí certo que a gente vai trabalhar mais vídeos aí durante a semana mas se você gostou e curtiu essas dicas essas sugestões por favor não esqueça do like o like é muito importante ajuda muito aqui a divulgar meu trabalho se eu esqueci de alguma coisa por favor me lembrem aqui que eu posso mais para frente refazer aí esse vídeo um pouco mais completo porque tudo que de experiência que eu conseguia fazer de errado né eu apliquei aqui para tentar ajudar vocês aí da melhor maneira possível demorou se você gostar e curtir o conteúdo não se esqueça por favor do like e de se inscrever aqui no canal isso é extremamente importante para mim valeu quando por aqui um grande abraço fiquem bem até a próxima valeu falou até mais fui tchau